O Complexo Esportivo do Parentão agora está completo. Foi entregue à comunidade o Campo do Parentão. No período que foi feita a inauguração do Parentão, o campo ainda não estava em condições, o gramado ainda não estava totalmente consolidado. Nós estamos abrindo aqui o Campo do Parentão com a final da Taça Teresina de Futebol Sub-11 e logo após vamos fazer um torneio com as equipes aqui da região, do Lourival Parente, Saci, Promora, Angeli, Bela Vista. São oito equipes que vão disputar um torneio, valendo troféu e medalhas. E esperamos que tudo corra bem na realização tanto da final do Sub-11 como também no torneio quarentão que vai ocorrer logo após a final. O campo será liberado apenas três vezes por semana, terça, quinta e sábado, sendo que deverá ser feito o pedido com antecedência para o uso do campo. Nós vamos ter que obedecer algumas normas, né? Por quê? Porque o estádio com gramado, todo mundo sabe que isso não pode ser utilizado de qualquer forma. Então nós vamos usar alguns critérios para utilização. É pensamento de início, a gente tentar dividir o campo em campo só site para conseguir atender a mais gente. Mas isso são coisas que a gente vai durante essa semana realizar e fazer um planejamento para que o campo seja utilizado de forma, como se diz, consciente e que esse campo possa ser bem conservado pela comunidade. Com uma grama de qualidade e uma boa iluminação, o novo campo do parentão arrancou elogios dos professores das escolinhas. Esse campo de futebol, onde a Zona Sul estava precisando. Parabéns, prefeito, a comunidade da Mídia do Olival, Parque Piauí, esses bairros vizinhos estão todos de parabéns por receber esse lindo presente para a comunidade. Nós, desportistas, nós que trabalhamos no esporte, estava faltando isso aqui na Zona Sul. Nós temos um campo a mais para a gente fazer as nossas competições, como hoje está sendo o palco de uma final do Sub-11. E a Zona Sul está de parabéns com esse evento que vai ter hoje e com esse parque esportivo que a SEMEL está inaugurando hoje. Qualidade também foi dentro de campo, com os jogadores do Sub-11, que fizeram a final e também fizeram a festa do campo do parentão. O campo está muito bom, poder participar desse campeonato de Terezinha. Muito bom e ver essa quantidade de pessoas aí no campo nos assistindo é muito bom também. É bom também inaugurar o campo? É sim, na final é melhor ainda. Para mim, jogar aqui é muito bom, que é um dos melhores campos que eu já joguei. Dá para dizer assim, o título pode vir? Acho que sim. E assim o campo do parentão foi entregue à comunidade esportiva, através da Prefeitura Municipal de Terezinha, que teve todo o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Agora, a garotada do Sub-11 trabalha, faz a festa e encanta os torcedores que estão presentes no campo do parentão, que enfim, foi liberada a comunidade esportiva.